Minhas mãos estão no armário, meu cabelo anda sozinho De madrugada sem me segurar Nos tijolos do muro do fabricante de brinquedos Para bonecos e bonecas que chamam toda a sua família Por isso ele piscariou de todo mole Levantou, chancou, belou de bolha e beçá Calçou de passo e amore Eu voltei louco Mas quem não voltou John Jovem Eu voltei louco E aí Obrigado.